E a fruta da Boa Hancock poderia ser a fruta da Zona Mítica da Medusa? Essa é boa. Muita gente pensou nisso também, né? Que a fruta da Boa Hancock não fosse simplesmente uma mero-mero normal, assim. Que fosse algo a mais. Eu gosto bastante dessa ideia também. O que vocês acham? É, é tipo isso. Olha, a temática é meio parecida mesmo, né? Se for parar pra pensar. Talvez tenha sido só a questão de guardar a Zona Mítica pro que talvez o Wanda não tivesse muito pra onde fugir, sabe? Já que ele tem que manter uma seletividade maior pra essas frutas, pra não ser tão banalizado. Ah, enquanto der pra fazer fruta aqui que não seja Zona Mítica, vou fazer em regra, né? Porque ele fez isso com o Luffy. Mudou a do Luffy. Mas acho que segue um pouco dessa lógica. Concordo. É, porque depois que abriu esse modelo, né? Rito, Rito, não me modelo, sei lá o quê. Pode abrir. É, ele pode fazer o que ele quiser agora.